Então véi, deixa o bagulho arritimar então pra eu ficar maneiro Ela mentiu pros pais, falou que ia ficar em casa Vem aqui pro baile, subiu no palco e dançou pelada Eu não vou te aliviar sem te encontrar na madrugada Ela não vale nada Ela não vale nada Dá uma botada, uma botada, uma botada nessa safada Dá uma botada, uma botada, uma botada nessa safada Eu não vou te aliviar se te encontrar na madrugada Eu não vou te aliviar se te encontrar na madrugada Dá uma botada, uma botada, uma botada nessa safada Dá uma botada, uma botada, uma botada nessa safada É o pica, é o foda, é o pica, é o foda É o Diddy TK, tá lançando a nova moda Ela mentiu pros pais, falou que ia ficar em casa Ela mentiu pros pais, falou que ia ficar em casa Vem aqui pro baile, subiu no palco e danço pelada Eu não vou te aliviar se te encontrar na madrugada Ela não vale nada, ela não vale nada Ela não vale nada, ela não vale nada Dá uma botada, uma botada, uma botada nessa safada Eu não vou te aliviar se te encontrar na madrugada Eu não vou te aliviar se te encontrar lá madrugada Dá uma botada, uma botada, uma botada nessa safada Dá uma botada, uma botada, uma botada nessa safada Dá uma botada, uma botada, uma botada nessa safada É o Pica, é o Foda É o DJ TK, tá lançando a nova morda É o DJ TK, tá lançando a nova morda Oi, oi, oi